Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros de Governo. Por incrível que pareça, quando deveríamos estar a discutir um segundo pacote de centralização de competências, estamos a discutir o mesmo pacote iniciado há 5 anos. Com uma agravante, é que ao longo de todo este tempo, ao longo de todos estes anos, por inércia e até por má fé do Governo, este processo tem sido objeto dos mais variados atropelos. Ora, a presente proposta de alteração que aqui vos apresentámos, visa pôr fim exatamente a alguns desses atropelos, desde logo a tentativa do Governo em esvaziar as funções da Comissão de Acompanhamento. Com esta proposta de alteração, não só a Comissão de Acompanhamento não é esvaziada, como os seus poderes são reforçados e a partir deles os municípios veem aumentadas as garantias de que o Governo vai mesmo responder em tempo público e que o Governo vai mesmo pagar a tempo e horas as solicitações de reforço de verbas sempre que tal se justifique. Os autarcas, Sr. Presidente, Srs. Deputado, os autarcas estão de acordo com esta proposta de alteração. Só falta o voto favorável do Partido Socialista. Logo à tarde, saberemos se o Partido Socialista está ou não com os autarcas portugueses. Muito obrigado. Aplausos. Aplausos.